Olá, bom dia, o Bom Dia Assembleia desta sexta 21 de julho está começando E vamos aos destaques dessa edição O Piauí tem quase 300 mil eleitores filiados a partidos políticos De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, no Piauí o MDB é o partido que possui o maior número de filiados Em seguida aparece o PT com 29.724 filiados O número de pessoas desaparecidas cresce no Piauí e dados preocupam especialistas Arqueólogos piauienses estudam pré-esqueleto Perdão Arqueólogos piauienses estudam esqueleto pré-histórico de adolescente com deficiência O esqueleto seria de uma menina entre 15 e 16 anos e que teria 99,9% de chances de ser uma indígena E os pesquisadores e alunos do curso que estudam a orçada já deram um nome para ela Essa é a Jéssica E ainda, o projeto percorre bairros de Terezina para democratizar o acesso à música clássica E dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral apontam que quase 300 mil pessoas estão filiadas a partidos políticos no Piauí Especialistas avaliam os impactos desses números e as influências no processo eleitoral Escolher seus representantes através do voto foi uma conquista importante dentro da história do Brasil A cada quatro anos, os eleitores comparecem às urnas para votar Em 2024, os brasileiros irão eleger prefeitos e vereadores No cenário político, as conversações em torno de apoios, alianças e filiações partidárias fazem parte do processo De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, no Piauí, o MDB é o partido que possui o maior número de filiados São 39.248 membros que fazem parte da sigla Em seguida, aparece o PT com 29.724 filiados Já o Progressistas aparece com 26.496 membros Este cientista político avalia o cenário de filiações partidárias no Estado Um bom número comparado ao eleitorado geral do Estado do Piauí Isso é importante porque mostra uma certa identificação do eleitor Ou uma certa simpatia por alguns partidos E o ideal é que esse número fosse maior para que houvesse uma maior participação deste eleitor Nas disputas partidárias e que esse eleitor pudesse influenciar as decisões que de fato lá ocorrem Isso sobretudo em razão da participação que poderia vir a alterar um quadro Ou incentivar a maior participação do eleitor no processo eleitoral A questão ideológica também é analisada pelo cientista político É muito difícil a questão ideológica no Brasil O que predomina no Brasil é uma questão nitidamente personalista O fator ideológico é um fator, embora tenha dito que haja uma polarização Mas a questão da ideologia é muito complicada de ser analisada Tendo em vista que a própria classificação de que é uma ideologia A, B, C ou D Envolve uma série de variáveis de extrema complexidade para que possam ser mensuradas E em regra o eleitor não sabe caracterizar o que seria essa ideologia a qual ele professa É uma visão muito ampla porque você que quer escolher algum político Você tem que simpatizar muito com ele e buscar mais o que ele defende De acordo com o que você quer Eu, por exemplo, sou estudante Logo eu vou defender aquele que cuida do transporte público Da cidade, da bolsa e do mundo acadêmico Agora se você é do lado mais do empreendedorismo Logo você vai ter outra ideia Mas assim, acredito que é bom a população em si Ela pensar mais naquele político Naquele partido que vai contribuir com a grande quantidade aqui da população O número de desaparecimentos no Piauí aumentou mais de 49% Entre 2021 e 2022 E isso segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Que a gente acompanha os detalhes agora Em todo o Brasil mais de 74 mil pessoas desapareceram em 2022 Uma média de 203 desaparecimentos diários Somente no Piauí em 2021 319 pessoas foram consideradas desaparecidas Já em 2022, o índice chegou a 480 pessoas O que para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Piauí Mostra a escalada da violência E a importância da formatação De um protocolo de desaparecimento para o melhor atendimento às famílias Nós tivemos na Secretaria de Segurança Pública A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente Através da OAB Oficiou ao Conselho Estadual da Criança e Adolescente E nós fomos à Secretaria de Segurança E nós fizemos a solicitação Para que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí Se adeque à Lei Nacional Estipulada no Estatuto da Criança e Adolescente Que diz Os estados devem criar um protocolo de atendimento Para as famílias de crianças e adolescentes desaparecidos Quando se trata de Piauí E diz que média de 400 pessoas desaparecem Se você multiplicar isso pelos estados do país Há uma organização criminosa Ou várias organizações criminosas por trás disso É por isso que é importante Todo o Estado brasileiro União, estados e municípios Se unirem para criar um protocolo nacional Criar estratégias para entender o crime Os crimes que são cometidos E procurar coibir Ele lembra ainda que muitas são as variantes Que favorecem esse desaparecimento Tanto na infância quanto na fase adulta Além disso, é preciso desmistificar mitos Como o tempo de espera nestes casos E dá as dicas Porque a criança e adolescente Quanto mais jovem, mais vulnerável ele é E as razões são muitas Por exemplo, por trás do desaparecimento Pode estar crime de abuso e exploração sexual Pode estar também crimes cibernéticos Tráfico de pessoas Exploração do trabalho Trabalho infantil Trabalho escravo E uma adoção forçada Ou até mesmo um crime de vingança O adulto pode ser Crimes mais ligados ao estado mental Desse adulto Ou por ele ser adulto Ele pode ter tomado uma decisão Ou foi convencido a ir embora Por alguma razão Pode ser por circunstância Da relação familiar Conturbada E aí o adulto pode desaparecer Por livre e espontânea Vontade Mas ele por ser adulto Ele tem uma relativa condição De poder futuramente Se desvencilhar dessa situação No instante em que a família sente a falta Ela já pode ir ao conselho tutelar A delegacia especializada Ou a delegacia mais próxima Fazer a queixa Porque as provas ainda estão ali E há uma possibilidade maior De se recuperar daquela criança E no próximo bloco Você confere Que a gente vai entender os riscos Da baixa umidade do tempo seco Para a saúde ocular Espera aí A gente volta já Apoio TV Assembleia A seta é a única comunicação Que você tem com outros motoristas E quem está nas ruas Como pedestres, ciclistas O mecanismo que aciona a seta Fica a 4 centímetros do alcance do seu dedo E quando é utilizada É capaz de evitar inúmeros acidentes Seja um motorista prudente Evite dor de cabeça A TV Assembleia liga você A paz no trânsito A gente volta do intervalo Para falar um assunto bem importante Que é para a sua saúde Porque nesse período do ano As altas temperaturas E o tempo seco Contribuem para possíveis doenças oculares E um dos problemas mais comuns É a síndrome do olho seco Por isso a recomendação É redobrar os cuidados com a saúde O período é marcado Pela incidência de raios solares Baixa umidade relativa do ar E o tempo seco Fatores que contribuem Para o surgimento de alguns problemas Que afetam os olhos Nos consultórios A população procura atendimento médico Para ter um diagnóstico preciso da situação A gente como estudante Sempre precisa da visão Para estar fazendo as tarefas de casa E etc Então é sempre muito importante Estar comparecendo ao médico frequentemente Para estar com a melhor visão Um dos problemas que são agravados É a chamada síndrome do olho seco Que apresenta alguns sintomas Ressecamento Olhos vermelhos e irritados Coceira Sensibilidade à luz Visão embaçada E sensação de areia nos olhos Para chamar a atenção da sociedade E alertar sobre a importância da prevenção Tratamento e diagnóstico Foi criada a campanha Júlio Turquesa A recomendação É redobrar os cuidados Com a saúde dos olhos Neste período do ano Os cuidados que a gente deve ter Em relação aos olhos É você se hidratar bem Beber bastante líquido Hidratar os olhos Através de lubrificantes Oculares A gente tem várias opções No mercado E hoje em dia A gente fica muito tempo Em aparelhos eletrônicos A gente deve A cada meia hora 40 minutos Ficar um pouquinho afastado Do computador Do celular Olhar uns 20, 30 segundos Para longe Voltar depois Evitar esse tempo excessivo Na frente dos aparelhos eletrônicos E cada caso Requer um tratamento específico Por isso A importância da realização De exames periódicos É importante todo mundo Fazer o seu exame Oftomológico anual Até porque você pode ter Pequenos erros refrativos Como hipermetropia Miopia Astigmatismo Que podem gerar também Alguns sintomas semelhantes Então você vê a pressão Introcular Se tem glaucoma ou não Então afastando Essas possibilidades Você tendo Um exame Oftomológico Sem essas patologias Tudo que você pode estar sentindo Pode ser decorrente Do olho seco Então você pode Ter embaçamento visual E achar que tem Algum problema refrativo E não é o caso Então é importante Você procurar Um oftalmologista Para fazer esse diagnóstico E vamos continuar Falando sobre saúde Porque durante Todo esse mês A campanha Júlio Verde Conscientiza E combate o câncer De cabeça E pescoço Por isso O hospital universitário Lá da UFBI Realizou uma agenda Especial Para consultas E cirurgias Destinadas A pacientes Com sintomas Dessa doença Benedito tem a saúde Como prioridade E qualquer sintoma Normal Não demora A procurar Um especialista Em 2013 Eu fiz um check-up E descobri Que eu tinha um nódulo Na tiragem Em 2013 Em 2015 Eu fiz os exames Novamente Aí graças a Deus Já tinha desaparecido E agora Recentemente Eu estou sentindo Desconforto na garganta Então eu vim Para verificar O que realmente está acontecendo Porque eu já tomei vários remédios E continua A garganta continua Inclamada Benedito faz parte De uma demanda espontânea Que procurou O hospital universitário Para consultas Dentro da campanha Julho Verde Uma campanha Nacional Que tem agora No dia 27 De julho Dia mundial De conscientização Sobre esse tumor Que no Brasil É o quinto tipo De tumor Mais comum Entre todos Que acometem Homens e mulheres Estimam-se 10 mil mortes Por conta desse câncer Por ano no Brasil São 50 mil novos casos De câncer de cabeça e pescoço Por ano no Brasil E que tumores são esses? Tumor da boca Da língua Da garganta Da faringe Da laringe Da tireoide Do esôfago E também de outras estruturas Como por exemplo A pele Que acomete Que envolve essa região A ação conta com a participação De diversos profissionais Especializados no assunto Do próprio hospital E também de médicos voluntários Esta cirurgiã Ressalta a importância Da campanha Para prevenção E diagnóstico É um momento Que a gente tem A oportunidade De trazer Esses pacientes Que às vezes Não tem a oportunidade De entrar numa fila Do SUS De procurar uma regulação De enfrentar As demoras Então eles tem Essa oportunidade Dessa livre demanda Nós temos Algumas vagas Para livre demanda Então esses pacientes Que tem alguma lesão Em boca De longo tempo Normalmente são De longo tempo E que nunca foram atrás Agora podem vir Todos os anos São disponibilizadas Essas vagas Então eles podem vir De forma mais rápida E fazer esse diagnóstico E o tratamento As autoridades de saúde Ressaltam que tumores Na maioria das vezes Dão sinais E podem ser evitados Por isso Estar atento Ao corpo E evitar vícios nocivos Fazem toda a diferença Quais são esses sintomas Caroço Nessa região Do pescoço Uma ferida Que não cicatriza Uma rouquidão Que aparece do nada E não vai embora Dificuldade para engolir Dificuldade para falar Ou alguma lesão Que aparece Na pele Dessa região Esses são Os principais fatores Que fazem Os médicos Darem o alerta De que esse tumor Pode estar acontecendo O dia mundial De conscientização E combate Ao câncer de cabeça E pescoço É celebrado No dia 27 Deste mês E o mutirão Realizado no hospital Universitário É uma contribuição Importante Para a saúde De muitos É interessante Porque se você For depender Marcar uma consulta No SUS Demora muito E com essa prevenção Com esse Movimento aqui É uma oportunidade Para você Não pegar fila E foi Sancionada A lei federal Que formaliza O uso nacional Da fita Com desenhos De gerações Afinal O que isso Significa? É agora O símbolo Da identificação Das pessoas Com deficiências Ocultas Que são aquelas Que não podem Ser percebidas Assim De imediato Que é o caso Da surdez Do espectro autista E das deficiências Cognitivas E para a gente Entender mais Saber mais Sobre tudo isso A gente conversa Agora Com a presidente Da associação De amigos Dos autistas Do Piauí Tereza Ramos Bom dia Tereza Seja bem-vinda Bom dia Obrigado Agradeço o convite Tereza Essa fita Essa aprovação Ela faz Muita diferença Para quem é Para quem tem Essas deficiências Ocultas Com certeza Muitas deficiências Hoje em dia Elas não são vistas Porque a gente Quem está de fora Só percebe Aquelas deficiências Que elas são Bem visíveis Como por exemplo O cadeirante O cadeirante Você olha Você já vê Que ele tem Uma deficiência Mas muitas pessoas Têm uma deficiência Que você olha Para ele E vê Essa pessoa perfeita E no entanto Essa pessoa Tem uma deficiência Então com esse colar Do girassol Ele vai servir Não só para o autista Porque o autismo Já tem a fita Do autismo Mas esse colar Ele pode acrescentar Mais Porque muitos autistas Eles Você não percebe Que ele tem O autismo Que é o caso Do autismo Leve Isso Autismo leve E aí Por exemplo O meu filho O meu filho Se eu tiver com ele aqui Você não vai perceber Que ele é autista Mas ele é um autista Não verbal Ele não fala E aí Com essa fita Vai caracterizar Que ele realmente Tem uma deficiência Eu era até contra Eu fico pensando Assim muitas vezes Eu pensava Nossa Eu preciso colocar Uma fita no pescoço Do meu filho Para que meu filho Seja respeitado Perante a sociedade Todos os seres humanos Tem que ter o respeito Né? Sim Só que infelizmente A gente sabe Que a gente tem uma sociedade Desculpa Que eu estou com uma Uma sociedade Que ela é muito preconceituosa Uma sociedade Que ela te julga Só pela tua aparência Então Tudo isso Precisa ser melhorado E trabalhado Com certeza Em relação Essas deficiências E esse colar Ele veio Para dar esse grande suporte Para essas pessoas Que se sentem oprimidas Que não pode Realmente mostrar Oh, eu sou deficiente Tem que ser respeitado Entendeu? Sim Essa lei Ela foi sancionada Praticamente agora Foi Acho que foi no começo Da semana Se não me engano Não Em janeiro Se não me engano No dia 20 de janeiro De 2022 Se não me engano Esta lei Ela já foi aprovada Aqui Pelo governador Né? É uma lei criada Aqui Aqui no Piauí Ela foi criada Pelo deputado Franzé E aí É muito Que já vem Esse modelo Ele já vem De outras Outras cidades Né? Sim E aí aqui Só foi aprovada Por conta disso De que É um Como é que diz É uma lei Que ela prova Esse tipo de deficiência E com o uso Dessa fita Você vai caracterizar Que aquela pessoa Realmente tem uma deficiência Oculta Mas no Senado Federal Foi esse mês Foi né? Por exemplo Ainda não Sim Mas assim Já tem muita procura De pessoas Lá na AMA Querem Da fita Sim, sim Tem bastante As pessoas Às vezes Ligam pra gente Perguntam Vocês estão Tendo a fita Autismo Tem aí a fitinha Sim Isso Mas também Você passar É meio mundo De briga Entendeu? Muitas vezes as pessoas Não param nem pra escutar Não procuram nem saber Se essa mãe passou Com essa criança Porque tem Uma deficiência Mas muitas vezes As mães também Não entendem Não sabem Dos seus direitos É uma pessoa Que não tem estudo E aí vai passar Na frente das pessoas Pra resolver as coisas E as pessoas Ficam com aqueles Comentários De mau gostos E isso não é legal Então Com essa fita A mãe vai poder Colocar No pescoço Da criança Seja ela do autismo Seja ela do girassol E vai dar Esse suporte Essa característica De que aquela criança Passou à frente Porque realmente Ela tem Uma deficiência Tereza Sobre essa questão De preconceitos Porque Não adianta Negar Existe Também Essa questão Por exemplo Das filas Os comentários Como é que você vê Hoje As pessoas Estão melhores Nesse quesito Ou Nada mudou Estão melhores Estão melhores Eu te digo Porque Eu já enfrentei Muito preconceito Dentro de hoje Com meu filho Meu filho Ele é um autista Não verbal E muitas vezes Quando eu entrava Num ônibus Com ele Eu botava ele Na cadeira Na frente E eu sempre Desço pela porta Da frente Que é o correto Eu não tenho Olha essa criança Essa criança Ela é autista Entendeu Aí melhorou Muito Bastante Está tendo Mais o respeito Muitas vezes Você tem só a carteirinha Não para se colar Mas você tem que andar Com a carteirinha Porque para mim Brigar pelos meus direitos Não é nem brigar É fazer com que as pessoas Respeitem Que eu preciso Passar a frente Com meu filho Mas você também Tem que fazer a sua parte Você tem que andar Com a carteirinha Se não tem Procura adquirir Essa carteirinha Ela faz ela lá Na SEID Faz essa carteirinha Do autismo Então Tudo isso A gente precisa Lutar pelos direitos Mas da forma certa E não ir brigando Com o mundo Com certeza A gente precisa ter educação Até para cobrar os direitos Com certeza E é isso que eu sempre Oriento lá na AMA Eu sempre digo Vamos lutar pelos nossos direitos Mas dentro da capacidade De lutar por esses direitos Com a educação Não adianta você Querer brigar com o mundo Porque se muitas pessoas São ignorantes Se você for com ignorância Também Só vai gerar mais ignorância Então por que não Olha Eu estou passando na frente Mas porque meu filho Tem uma Uma deficiência Eu preciso Ele não tem paciência De esperar Um autista não tem paciência De esperar numa fila Isso é fato E as pessoas precisam Respeitar Muito obrigada Tereza De nada Eu que agradeço Amei a nossa entrevista Aqui E eu só quero retificar Uma coisa ainda ao vivo Com a tua presença aqui Porque eu li na internet Que a gente não se refere A pessoa com autismo Como autista Hoje em dia Agora A gente se refere A pessoas Com autismo Ou pessoas Com espectro autista A gente Finalizando isso Falando sobre respeito É muito importante É muito importante a gente Estar antenado Sobre como falar E como se dirigir A pessoas com autismo Muito obrigada Eu que agradeço Então aqui no próximo bloco Termina hoje O prazo de inscrições Para o Bolsa Atleta Piauí A gente volta já A gente volta já E para começar esse bloco O assunto agora é Arqueologia Porque recentemente Foi descoberto O esqueleto De um adolescente Em um sítio arqueológico Na Serra das Confusões No interior do estado E essa história É muito importante Porque os estudos Podem evoluir Para uma descoberta De outros achados Arqueológicos Na mesma região Vamos conferir a reportagem As pesquisas Estão sendo feitas Nesta sala Do curso de arqueologia Da UFIP Aqui está preservado O esqueleto encontrado Que ainda não tem Uma datação comprovada De acordo com os estudos O esqueleto Seria de uma menina Entre 15 e 16 anos E que teria 99,9% de chances De ser uma indígena E os pesquisadores E alunos do curso Que estudam a orçada Já deram um nome Para ela Essa é a Jéssica Normalmente Os alunos Costumam dar nomes Aos esqueletos Que eles trabalham No laboratório É uma maneira Carinhosa De você humanizar Algo que Para a maioria Dos arqueólogos Seria um número Um objeto de trabalho Os alunos Fazem isso Na brincadeira O nome acaba pegando Mas na realidade É a forma carinhosa Que eles têm Se referir ao indivíduo Lembra que Uma das nossas Ancestrais Descobertas na África Foi batizada De Lucy A gente tende A humanizar O nosso objeto De trabalho Porque ele já foi Deshumanizado Pela decomposição Do seu corpo Porém O que a gente tem Que são ossos Mas não são só ossos É o que resta de uma pessoa Apesar da deficiência De acordo com a bioarqueóloga Jéssica foi bem cuidada Pelos familiares Isso se demonstra Pela arcada dentária dela Que não apresenta Nenhum sinal De estresse Fisiológico Além disso Ter vivido Por mais de 15 anos Sendo uma pessoa Com deficiência Pode ser considerado Uma prova de amor No contexto Em que ela vivia Quando nós trabalhamos Com esqueletos indígenas Por exemplo É muito comum Que a gente encontre Hipoplasias nos dentes Que são defeitos No esmalte Causados por uma série De coisas Por malnutrição Por verminose Por até traumas Psicológicos Que podem causar Quando a gente Estusou os dentes Dessa menina Nós vimos que Ela simplesmente Não tem praticamente Nada disso Ela não passou Por nenhuma dificuldade Na vida Que prejudicasse A calcificação Dos dentes O único problema Que ela tem É uma formação Séria Do sacro Que é justamente O osso No final da coluna Isso não Isso não deriva De Das condições De vida dela Após o nascimento Mas pode derivar Das condições De vida dela Durante a gestação O sítio em si Vai voltar A ser escavado Sem lana que vem Sem lana que vem Nós estamos em campo E nós já sabemos Que existe um outro Indivíduo Enterrado lá Também Porque Quando nós Escavamos Esse esqueleto Nesse primeiro indivíduo Nós recuperamos Também Um dente Canemun Superior De um outro indivíduo Porque ela tem Toda a dentição Completa Então nós temos Um indivíduo Parcial Com a dentição Completa E nós temos Um dente Que não pertence A ela Então pertence A outro Agora a gente Vai atrás Desse outro Ou desses outros Gente, esse estudo É muito interessante Eu tive recentemente Lá no Museu da Arqueologia Na Universidade Federal Do Piauí Eles falaram Que essa procura É muito minuciosa E requer Um trabalho diferenciado São dias e dias Procurando os fósseis E isso Para resgatar A nossa história Para entender De fato O nosso presente E o nosso futuro E vamos falar Agora de esporte Porque termina Hoje O prazo de inscrição Para o programa Bolsa Atleta Piauí O objetivo É valorizar E beneficiar Atletas Técnicos Representantes do Estado Em competições Em todo o Brasil E no mundo Termina nesta Sexta-feira As inscrições Para o programa Bolsa Atleta Desenvolvido pelo governo Do Estado do Piauí Através da Secretaria De Esportes O programa É um incentivo Para atletas E para atletas De alto rendimento A Secretaria De Esportes Do Estado do Piauí Comenta sobre o programa Até agora Nós não temos Nenhuma intercorrência Para a prorrogação Do prazo É importante Também lembrar Que essa bolsa É para todos Os atletas E técnicos De todo o Estado Do Piauí E este ano Nós estamos fazendo De forma online Você imagina Que nos outros anos Nos anos anteriores Era feita de forma presencial Então o atleta Que mora no sul do Estado Por exemplo Ele tinha uma dificuldade De estar vindo Até a Secretaria Para fazer a sua inscrição Então é de forma online Tem alguns critérios Mas lembrando Não obrigatoriamente O atleta Precisa do resultado De 2022 De competições Nacionais E internacionais São critérios De avaliação Aquele atleta Que está participando De campeonatos Ele pode estar se inscrevendo A Secretaria Já adiantou Que o programa Também vai ser realizado Em 2024 E terá novidades Nós já estamos trabalhando O novo edital Também do Bolsa Atleta Para que os nossos atletas E técnicos Sejam contemplados Em 2024 Já no início do ano E a questão Do aumento Desses incentivos A gente tem trabalhado Muito Para que cada vez mais A gente possa estar Incentivando Os nossos atletas Em competições Regionais Nacionais Internacionais Por isso A importância Dos nossos atletas E dos nossos técnicos Estarem fazendo as inscrições Então a gente viu aí Que as inscrições Elas estão Bem facilitadas Você pode fazer Pela internet Então dá uma olhada No site Da Secretaria De Esportes Do Piauí Tá Porque termina hoje O prazo Então não perde Se você é atleta E a seguir Orquestra Sinfônica De Teresina Leva música clássica Para os bairros Da capital De Teresina E a seguir Pela internet De Teresina E a seguir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Para saber se a Orquestra Sinfônica vai se apresentar no seu bairro, basta acompanhar as redes sociais da Oste na internet. Depois, é só chegar e apreciar peças musicais encantadoras. A nossa divulgação é toda feita em redes sociais. Nós temos uma página no Facebook e temos uma página no Instagram. E também tem a programação da Fundação Cultural Monsenhor Chave que divulga. Então, eu convido as pessoas que acompanhem essa nossa agenda, porque esse projeto vai percorrer até o final do ano. Próxima apresentação já está agendada para a paróquia de São Raimundo Nato, que na Pissar. Vai ser o próximo concerto Sinfonia dos Bairros. Então, a gente convida as pessoas que acompanhem, sigam a nossa programação e vejam as apresentações da Orquestra Sinfonica de Terezinha, que ela é patrimônio do povo da cidade. Gente, não tem como se apaixonar, não se apaixonar pela Orquestra Sinfônica de Terezinha. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de ver, eu fico assim vidrada, não paro de olhar e muito feliz pelas apresentações. Mas vamos continuar falando sobre música, porque é muito importante a gente democratizar a arte e cultura através das apresentações musicais. É que a Orquestra Sinfônica e o Coral da Universidade Federal do Piauí já tem programado o seu segundo espetáculo para o próximo mês. Esse projeto conta aproximadamente 50 integrantes, entre alunos, servidores técnicos da UFPI e a comunidade em geral. E é sobre isso que a gente vai falar agora e a gente recebe o diretor e maestro da Orquestra Sinfônica e Coral da UFIP, o professor Cássio Henrique Ribeiro Martins. Bom dia, maestro Cássio. Bom dia, Lalesca. Bom dia, nossos telespectadores. Maestro Cássio, por que vocês decidiram fazer essas apresentações da Orquestra da UFPI? Me conta. Bom, o projeto da Orquestra, primeiramente, e do Coral da Universidade, é um projeto cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão, tem todo o apoio da Pró-Reitoria e também da Reitoria da Universidade. E, como você mesmo disse, abrindo a matéria, a proposta é democratizar o acesso à cultura, aos bens artísticos, e oferecer mais um espaço de manifestações artísticas e culturais para a comunidade terezinense. Esse é o nosso papel, levar cultura, desenvolver cultura, proporcionar espaços que possam empoderar as pessoas de conhecimentos de estilos musicais, porque a música tem essa capacidade de elevar o espírito, tem essa capacidade de reduzir o estresse, tem essa capacidade de entrelaçar laços sociais entre as pessoas. Então, essa é a nossa proposta. Mas, assim, esse projeto é novo? Não, o projeto já existe há algum tempo, né? Desde 2008, que nós iniciamos essa proposta de formações de grupos musicais, com orquestras de câmera, cameratas, quartetos, grupos camerísticos, né? E grandes orquestras, como a jazz sinfônica, a orquestra para ópera, a orquestra para musicais. Então, de lá para cá, a gente já vem desenvolvendo vários tipos de formações e com diversos estilos musicais. A próxima apresentação é no dia 3, agora, de agosto. Mas, afinal, onde é que a gente pode ver essa programação? Como é que a gente pode ir assistir o espetáculo? Isso, nós temos o Instagram da orquestra, né? Que é a Orquestra e Coral da UFPE. Nós temos também o Instagram do projeto Arte e Cultura no Campus, né? Que também fomenta toda essa atividade. E o site da Universidade Federal do Piauí. As redes sociais, na verdade, da universidade, né? Onde nós estamos divulgando toda a programação artística. Iniciamos, pela primeira vez, uma temporada fixa de concertos, né? Que iniciou no dia 25 de maio, às 19h, no Cine Teatro. E a proposta é elevar essa diversidade de estilos musicais para a população. Porque a gente sabe que a população tem gostos diferentes, né? Cada pessoa tem um gosto diferente. Então, a nossa proposta esse ano é investigar e envolver a diversidade, né? Junto com os músicos e a comunidade. Na primeira apresentação, nós tivemos uma... Dividimos o concerto em duas partes. Onde apresentamos o universo da música, das trilhas sonoras da Disney. Ai, que legal! Desenhos e filmes. E também envolvemos a música brasileira e a música piauiense. E encerramos com a música Soul, né? Do James Brown. Então, foi bem bacana. O público interagiu bem com a orquestra. E agora, nesse segundo concerto da temporada, teremos outros também até o final do ano. Dia 11 de outubro, teremos o terceiro concerto da temporada. E depois, dia 20 de dezembro, o quarto concerto da temporada. E nesse meio termo, haverá outros concertos também dentro da temporada. São datas fixas, com programação já fixas também. Então, para o segundo concerto da temporada, teremos agora a apresentação de músicas clássicas. Vi aqui a Orquestra Sinfone Teresina, né? Que vai apresentar música nos bairros, né? Então, a nossa proposta desse segundo concerto da temporada é trabalhar em duas partes também. A primeira parte, música clássica, com... A gente vai fazer uma dedicação a jovens solistas piauiense. Esse é o nome da série. Jovens Solistas Piauiense. Onde convidamos alunos e professores e músicos da cidade, que são jovens também, né? Que vão solar com orquestra. Repertórios eruditos da música clássica, né? Universal. E na segunda parte, vamos apresentar o universo pop e o medley das músicas mais famosas da Broadway, que é o fantasma da ópera, né? Muito conhecida. Então, esse é o segundo concerto. Vai ser dia 3, às 19 horas, no Cine Teatro da UFPE. Eu já deixo aqui o convite a toda a comunidade teresinense, né? E também a toda a equipe do Jornal da Assembleia, para poder participar conosco ali, assistir e nos prestigiar. Só mais uma coisinha. A entrada é paga, é gratuita, como é? A entrada é franca, né? É só comparecer. Não tem limite de idade também. As crianças podem participar. No último concerto, no primeiro, aliás, né? Tivemos a participação de várias crianças. E era gostoso de vê-las participar. Quando a gente fez toda uma encenação, uma animação atrás, durante a execução das músicas, e quando as crianças assistiam, que terminavam a música, que eles falavam assim, mamãe, já acabou, quero mais, quero mais, quero mais, né? Então, era bem interessante. Então, as crianças também, o jovem, né? É um público que pode frequentar essas apresentações. Que legal! Muito obrigada, viu? Dia 3, a gente está lá. Dia 3, 19 horas, no Cine Teatro. Muito obrigada pelas informações. Tenham um ótimo dia. Obrigado, igualmente, para vocês também. Olha, gente, para você que gosta de música clássica, de orquestra, o Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí fica no Espaço Rosa dos Ventos. Ali naquele espaço principal, perto da biblioteca, na entrada mesmo da universidade. Então, a próxima apresentação é no dia 3 de agosto, no próximo mês. E no próximo bloco, você confere os destaques da cultura fiauiense. Olá, hoje nós vamos aprender como falar em Libras Judiciário. Você vai fazer essa configuração de mão e essa, e fazer esse movimento, Judiciário. Judiciário. Até a próxima Dica TV Assembleia. É o que lê. Gente, chegou o bloco, um dos blocos que eu mais gosto aqui no Bom Dia, na sexta-feira. Porque agora vamos aos destaques da cultura fiauiense com a Alexandra Theodoro. Bom dia, Alexandra. Bom dia, bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores. Tem sempre um assunto de cultura para a gente falar. Eu estava assistindo aqui o bloco anterior. Maravilhoso, né? Ter essa oportunidade de ver uma orquestra tão incrível quanto a orquestra da UFIP. E outras pautas aqui que vocês trouxeram durante o programa. E eu já fui preparando aí as pessoas para o nosso bloco de cultura. Você percebeu? Percebi, percebi sim, isso é muito bom. Quero dizer que hoje e amanhã tem o espetáculo Memórias, na Biblioteca Crowe de Carvalho. É às 19 horas, perdão. É uma montagem do Estúdio, né? Estúdio das Artes, o Piauí Estúdio das Artes, perdão. Bom, e esse Piauí Estúdio das Artes é um projeto super bacana, um grupo de teatro que é conduzido pelo Adriano Abreu e também pela Silmara Silva, que é uma artista premiada, piauiense, incrível. Vai a pena conferir. Esse projeto também foi aberto há duas semanas atrás com a apresentação dela e do Datan Isaacá, que é o Abismo Entre Quatro Paredes. Porém, relembrando que nesta sexta-feira tem espetáculo novo, então às 19 horas, na Biblioteca Crowe de Carvalho. Você gosta de sarau? Eu gosto. Sarau, música, poesia, gente conversando, curtindo, interagindo. Tudo que tem música, eu já fico assim, feliz de ver. É bom demais. Pois olha só, sarau piranhão, o nome é esse mesmo, Piauí Maranhão, música e poesia. Vai ser bem ali nas proximidades do troca-troca, do ladinho mesmo. E vai reunir poetas e músicos, poetas como Fernanda Paz, Alex Sampaio, Demetrios Galvão, cantoras, musicistas e outros artistas da música, como, por exemplo, a Bebel Frota. Vai ser muito bacana e começa logo assim, às 14 horas, trazendo música e poesia, para quem passar por ali ou para quem já marcou na agenda, que é importante, vai ser neste domingo. O bom é que vai ser no centro de Teresina, um espaço, um bairro que a gente precisa estar lá presente, precisa ocupar. É verdade. E o centro tem muitas vertentes mesmo, porque quando você pensa no centro, você pensa no centro, naquela parte que vai para Timor, você pensa no centro um pouco mais acima, onde tem acontecido um movimento cultural muito forte, que aliás, vou trazer hoje no Pauta Cultural esse tema, viu? Vamos assistir. Bom, quero falar que dias 25 e 26 deste mês ainda, tem espetáculo contemporâneo em corpo e dança, o espetáculo é Cão Sem Plumas, no Teatro 4 de Setembro. É uma montagem, né, da companhia Débora Coker, e vale a pena conferir, porque esse trabalho é incrível. Eu acho até que nem tem mais ingressos, viu? Está todo mundo procurando. É mesmo. E, aliás, a Companhia Débora Coker é uma companhia de referência internacional, né? Bom, Evelyn Bittencourt apresenta Ela, no Clube dos Diários, o espetáculo aborda os vários tipos de violência sofridos pela mulher. É um assunto extremamente atual e que vale a pena, realmente, a arte trazer as pessoas para esse lugar de reflexão, né, da maneira mais lúdica possível. Eu adorei, inclusive, o banner, o cartaz. Eu já ia dizer isso? Está lindo. Uma estética visual bem bacana. E, às vezes, eu costumo dizer que, se comida a gente come com os olhos, a arte também a gente consome pelas sensações. Mas, quando impacta, já dá vontade de assistir, né? Com certeza. Bom, dia 27. Na próxima semana, já estou adiantando, porque você sabe que, muitas vezes, as pessoas querem assistir e não conseguem conseguir. Não conseguem conseguir, é ótimo. Não conseguem comprar os seus ingressos. E tem projeto 6 e meia no Teatro 4 de Setembro, com a Marina Elali e o maestro Eduardo Lages. Eles vão fazer sucessos do rei, né? Já dá para sentir que vai ser muito bacana. Olha esses banners, viu? Né? Estão lindos. Olha, eu queria aproveitar a oportunidade. Você sabe quando a gente fala em poesia, a gente fala em literatura, né? Lançamentos literários, a gente pensa no Salip. Claro. Que é o Salão dos Livros, do Piauí. É só em agosto? É só em agosto. Mas também tem que pedir agenda, também tem que marcar. Tem alguns espaços, como o Seminário Língua Viva, que não cabe todo mundo, né? A circulação é livre, mas não cabe todo mundo, não dá para todo mundo assistir. De repente, o auditório fica super cheio. E com as atrações que vão vir para essa conversa, preste atenção no dia 11 de agosto, né? Quem vai estar é Zezé Mota, no Salip, fazendo essa participação, batendo papo no 26º Seminário Língua Viva. Vale lembrar que o Salip acontece no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí. E essa interação da Zezé Mota com o público vai ser no dia 11 de agosto, tá? Bom, e já no dia 12, o papo será com o cineasta João Moreira Salles. Depois eu vou falar mais um pouquinho desses dois. E só quero convidar para mais tarde as pessoas assistirem ao nosso pauta cultural, que hoje realmente está muito bacana. Tem um pouco mais do que eu trouxe hoje aqui no Bom Dia Assembleia, tá? E eu, obviamente, que tenho lá os meus convidados. E cada convidado é um mundo diferente. Só está deixando a gente curioso para o seu pauta cultural, né? 11 horas ao vivo, viu? A gente não perde o pauta cultural. E hoje a gente vai encerrar aqui o jornal de um jeito diferente. Você topa? Ah, claro. Já estou aqui, não está na chuva. Alexandra, muito obrigada. Obrigada a você. A gente encerra aqui o Bom Dia Assembleia, junto com a minha amiga Alexandra. E, gente, uma ótima sexta-feira para vocês, um excelente fim de semana. Eu fico por aqui, mas a Alexandra vai continuar aqui no estúdio, porque daqui a pouquinho tem pauta cultural. Às 11 horas ao vivo. Tchau. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri